Zara, morrer no mar é péssimo! Quem disse? Todo mundo sabe, a pessoa que morre no mar, ela se afoga devagar. Você quer ter uma morte lenta? Não, eu quero ter uma morte rápida! Então, meu Deus, você joga na frente de um ônibus! Ah, não pensa! Muita tortura Pra chegar nessa mistura de estilos e loucura Ah, ah, ah! Tão ouvindo o voz, folhendo com a mente, matando inocentes, rindo de mar Tão ouvindo o voz, somos a louca Tão ouvindo o voz, folhendo com a mente, matando em um ônibus! Tão ouvindo o voz, folhendo com a mente, matando em um ônibus! Ah, ah ah ah! Tão ouvindo o voz, folhendo com a mente, matando em um monte de alunos, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.